O que a Liga vai fazer com a faixa de 700 MHz? Os quatro meses dados pela Anatel são possíveis de ser usados? Olha, veja bem, a gente tem uma necessidade, assim como toda operadora regional entrante no 5G, tem a necessidade de usar os 700 MHz. Por vários motivos, primeiro porque a gente precisa oferecer serviços de voz a um dos nossos usuários e com o 3,5 a gente tem uma extrema dificuldade, porque existem poucos devices que estão aptos a ofertar esse serviço. Segundo, porque com 700 MHz a gente consegue fazer uma cobertura melhor, de forma que sem ele a gente teria que colocar um número maior de herbes para poder fazer a mesma cobertura que a gente teria se tivesse os 700. Então, é uma necessidade fundamental para que qualquer operadora regional possa explorar os 700. E aí a Anatel, em razão da renúncia da Uint, ofertou às operadoras regionais o uso dos 700 MHz em caráter secundário. E aí a gente tem um prazo para solicitar, que esgota agora na primeira quinzena de junho, e com esse prazo a gente tem um prazo de ativação. Então a Liga está fazendo todos os estudos agora para identificar quais cidades ela vai solicitar o uso em caráter secundário dos 700, mas muito preocupada com os prazos de ativação que a própria Anatel está exigindo. Por quê? A Liga e nenhuma operadora regional estava programada para ativar uma rede de 700 MHz, uma rede de 4G, uma vez que ela não participou do leilão para o 4G. Participamos para o 5G. Então, compra de equipamento, montagem de infraestrutura, alocação de recursos, tudo isso é bastante complexo. Então, inclusive, a Liga entrou com um recurso perante ao conselho de diretor, pedido de reconsideração, para que esse cronograma de ativação das estações de 700 MHz fosse modificado, de maneira a dar um pouco mais de prazo para que as erves fossem ativadas. E no caso, por exemplo, é 4 meses, o prazo total é 18 meses. Você acha que esse prazo é pequeno? É um prazo extremamente curto, muito embora a gente tenha 3 anos de autórgama, mas a gente precisa ativar em praticamente metade disso. Então, o que a Liga vem pleiteando é, de fato, um cronograma um pouco mais flexível de ativação dessas infraestruturas. E, paralelamente a tudo isso, a Liga também está preocupada com a própria instabilidade do uso dessa faixa. Uma vez que a gente ainda não tem desenhado, nem conhecido as condições do leilão, então, de repente, a gente tem um novo entrante ali que adquiriu a faixa em caráter primário e isso pode vir a trazer algum transtorno para a companhia, né? Mesmo que vocês entrem com esses 3 anos no caráter secundário. É, porque os 3 anos não te dá garantia de exclusividade, até porque é uma faixa em caráter secundário, nem poderia dar, né? Há uma reivindicação da Brisa Net, que esse prazo seja no mínimo de 5 anos. Vocês concordam? É um prazo que daria mais conforto para que houvesse o retorno do investimento que fosse feito nessa infraestrutura. Então, de fato, caso a Anatel defira o pedido que foi realizado pela Brisa, nem sei se foi feito de maneira formal, mas caso ela tenha feito e isso seja deferido, acho que vai beneficiar todas as regionais. Mas a Liga vai participar, a Liga quer ter o 700. A Liga precisa do 700. Quer dizer, precisa, tem que ter de qualquer maneira. Se não... Se não, vai ser mais difícil começar no 5G.